Amigos, o caraquinho aqui hoje tem... Ah, João, João, aquele é o João, galera, aquele é o João, grande amigo. O caraquinho aqui hoje, galera, tem uma novidade para vocês. Eu e o João estamos sobrevivendo no GTA. Porém, o mundo... O que é aquele cara correndo ali? Não sei, meu, pega ele. Pega ele, vamos pegar ele, João. Vamos pegar ele, velho. Fica tu aí, deixa que eu pego ele. Eu duvido pegar ele, velho. Não tem que se mover com essa briga, não, meu. Quer ajuda, não, velho? Eu pego de um lado e pego do outro. É só ele e ele, meu irmão, só ele e ele, só ele. Vai com tudo, então, João. Ih, João, ih, João. Sou bravo, sou bravo, é quebreio. O menino, o cara é bravo, velho, o cara é bravo, velho. Corre, 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 deixa eu ver. Foi embora. Bom, estamos aqui o João do GTA e o mundo completamente normal. Ei, ei, sai de perto, sai de perto. Ih, corta porque eles não, meu irmão. João, acho que é a terceira pessoa que você já dá um soco só no início do vídeo, não tem nem um minuto, João. Nem um minuto de vídeo, a terceira pessoa que você já dá um soco. Merda. Bom, hoje estamos no GTA e o mundo está sendo invadido por apocalipse zumbi, João. E cabe a mim, a você, viver esse apocalipse. Venha comigo. Vamos lá, vamos lá, entra aqui comigo. É aqui, irmão, é aqui, irmão. Aí, menino, por que eu vou entrar aí? É aqui. Entrar aí pra quê? Deixa eu ver. Pra que eu entrei aqui, João? É pra pular, né, irmão? A gente vai por aqui. Já vem que vai dar merda, né? Vamos ver que vai dar merda aqui, né, João? Bom, temos que ter cuidado com zumbis, zumbis são perigosos, ok, João? Então nós temos que ter bastante cuidado. O mundo está infectado por zumbis e eu não tenho nenhuma arma. Você tem alguma coisa? Não, a gente vai achar, né? Ok, ok. Calma, espera um minuto. No mapa, João, existem lugares que existem loots. Vamos naquele loot. Então, caveira vermelha, o que poderia dar de errado na caveira vermelha, né? Aonde, aonde? Me siga, me siga que eu sei pra onde eu vou. Sabe mesmo, né? Sei mesmo. Se eu conseguir morrer... Tem nenhum carro pra gente roubar, não, menino? Não. A gente vai a pé. Nós vamos a pé. Você tem uma porra de zumbis, meu irmão? Tem muito carro, não. É verdade. Todo mundo já que tinha pra pegar carro, já pegou, né? Marulho esse. Vamos ver esse barulho? João, tem um zumbi bem ali. Eu estou vendo um zumbi, João. Será que a gente consegue derrotar ele? Tem certeza que não é zumbi? Vai lá, então. Fala com ele. Não, esse cara aqui corre na minha direção. Ele na tua direção aí. Eita, quem? Socorro. Quem? Ih. Esse aí, ó. Tá vendo não, João? Tá vendo não, João? Vem comigo. Tá tomando tiro não, menina. O zumbi que tá atrás de tu, rapaz. Vem, 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 vem. Ih, meu Deus do céu. O cara arrumou uma briga com dois zumbis, meu Deus. Olha, vamos ver se ele vai sair vivo, galera. Dois zumbis? Onde? Cadê o outro, velho? Não tô vendo outro. Tá atrás de você o outro. Eu não tô vendo o outro, velho. Ok, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Calma que eu tô saindo perto dele. Eu tô tentando bater no ar. Que vai se matar dele. Sai! Tô aqui, tô tentando com ele, João. Tô tentando. Caraca, ele tá invidindo pra mim. Sai. Dá soco no outro aqui. Pronto, acabou. Acabou. Matamos o zumbi. Matamos o zumbi. O outro tá rolando ali, escada abaixo. Vamos embora, João. Nós conseguimos. Tá vendo não. Foi mal, eu avisei, né? É um zumbi vindo, velho. Tem um zumbi ali. Agora não tem... Tem um zumbi aqui atrás de mim, João. Tô vendo, tô vendo. Pega ele, pega ele. Vai pegar ele. Não coste em mim, não, velho. Tem mim, não, velho. Eu tenho o quadra... Aonde atrás de mim? Não tem nenhum aqui, não. Tem sim. Eu não tô vendo, João. É o invisível mim. É o invisível mim, velho. É o invisível sim. Acabou, acabou. Acabou. Acabou, vambora. Vamos atrás da caveira vermelha. Eu não sei. Eu não perdi vida, não. Você perdeu? Eu? Rapaz. Será que a gente tá indo certo? Será uma coisa assim? Eu não sei te dizer. Deve ter. Aperta um botão aí que você descobre. Ih, João. Aprende a levantar a mão. Oi, João. Olha o que você vai fazer. Parou. Parou. Parou tudo. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa incrível. Ah, eu tenho tipo uma faca aqui. Me montou pouca vida. Já falei, velho. No R da Soco. Não clica. Ah, é, né? Tô com sozinha. Agora eu tô brava. Agora eu tô brava. Tô brava com você, João. Tô brava aqui. Tá bom, não fala comigo não, falou. Olha pra mim aqui. Tô mimada aqui. Tô mimada. Fala comigo. Fala comigo, fô. Fala comigo não aqui? Fala até abaixando o jogo. Pode voltar a falar aqui. Posso? Tô mimada aqui. Tá vendo que eu já vim aqui? Foi? Sim, vamos lá. É a tua casa aqui? Não, eu já fui em Los Angeles. Já fui em Los Angeles, menino? Sim, eu fui na festa que tem umas casas aqui. Fala a boca. Vamos lá. E ninguém quer saber. Ela tá chegando aqui na casa do Zico. E não tem um carro pra gente roubar até agora. Nós achamos um carro. Estamos caminhando pela cidade abandonada. Está tudo abandonado. E a gente indo pra Caveira Vermelha, hein? Achei um ônibus. Mentira. Mas tá quebrado, né, João? E tá fechando a entrada da cidade. Isso aí me parece perigoso. Se tá fechando a cidade, tá perigoso, hein? Eu acho que vamos rir se pular aqui. O que aconteceu? Não, parece um boide, velho. Ela se engarrou, não. Eu tô muito esquisito, João. O zumbi vindo. Vambora, corre. Na direita, na direita. Vem pra aqui por cima. Só pula o muro. Olha o piscina, piscina, piscina. Vamos tomar banho de piscina. Meu Deus, João. Eu tô muito esquisita, velho. E o zumbi pula também! Meu Deus, o zumbi pula o muro. Pula a água! Meu Deus, velho. Eu achei o doce da casa, mas o doce. Os grandes aventureiros do apocalipse zumbi. Ele pula atrás? Eu não sei não se ele tá vindo. Eu vou pular, hein? Não, achei muito alto. Tranquilo. Eu sei lá o que tá acontecendo com o meu pô. É você que... Não, não tenho nada. Não tem o nome, não tenho nada. O negócio verde ali, ó. Aonde? Na casa. Grama? Não. Ah, tem um negócio pra entrar na casa. Calma aí. Você tá vendo as cambalhadas que eu tô andando? Tá muito esquisito do jeito que eu tô andando. Eu vou ver, velho. Vamos entrar na casa. Aí foi pro teto. Opa! A gente foi pro teto da casa, sério? Tá, mas como é que você usa as coisas que eu tenho, velho? Eu tenho um monte de coisa aqui. Tem um monte de coisa aí, tá ligado? Metal. Ah, metal é quando você pode comprar coisa lá no acampamento. Ai, não tô com ele morro, hein? Relaxa, amigo. Vai dar tudo certo. Vem comigo. Eu tô aqui pra te proteger. Olha pra mim. Estou aqui pra te proteger. Ei, vou pegar a minha faca. Eu tô com uma faca agora. Aperta dois. Vai que você pegou? Dois? Eu não tenho. Tenho sim! Eu tenho uma faca! Não tenho medo de usar. Tá bom. Vambora, a gente tá indo pra caveira vermelha. Talvez a sua faca seja útil pra caveira. Caveira vermelha. Vamos embora. Bota a faca na mão, que eu te corto! Vambora. Chegando, chegando, chegando. Tô te vendo. Tô atrás de você, amigo. Tô na caveira. Tô na caveira. Tô chegando na caveira. E o que acontece na caveira, hein? Perigoso. O que que acontece aqui na caveira? Ah, tem um negócio no meio, irmão. Tem um negócio no meio? Ah! É azul. Infectado. Ah, é loot! João, o que que tem aí? Tô pegando loot. Deixa eu ver. Peguei, encontrei um diamante e mum, 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 mum. Iiiiiiii, zumbi! João. Você sabe, né? João? Seis minutos mortos. Mentira. Seis minutos mortos. Jota! Jota! Você deu um pôr, né? Volta a vida, Jota! Você sabe que deu um subpropósito? Volta a vida! O que que tinha no baú? Não, não vem pagar nada, não. Ele matou. Jota! Não, calma a boca. Volta a vida! Seis minutos. Eu tô seis minutos sem você. Cinco e cinquenta. Cinquenta. Achei um kit médico, João! É, guarda aí. Meu Deus, tô lootando aqui. Dá, né? Legal, legal. Ih, como tá do vídeo aí? Vai divertir, mas só falta um amigo, né? É, mataram ele. Tem como ele voltar à vida, não? Cinco minutos. Não, cinco minutos. Corta no vídeo, né? Tá fazendo o que dentro desse ônibus? Me afasta doito, né? De um lado pro outro, Jonas. Segura. Você acha que você pode fugir da faca? Vem daqui! Pode fugir da faca! Vem daqui, são seis minutos. Ok, não, vamos embora. Já perdemos muito tempo. Nós devemos ir pra Caveira Vermelha e descobrir os seus rituais. Descobrimos que tem um inventário no jogo. Também a gente tem algumas coisas que a gente não tem ideia de como que usa. Mas a gente tem. E é isso que importa, Jonas. Ah, vamos lá pegar a Caveira. Vamos pegar a Caveira, menino. De novo. Que dito, irmão. Eu queria apenas um carro. Conceda-me um carro. Não, tá tudo quebrado e queimado, né, menino? Que é o carro que funcione. Pô, na minha, né? Carro que funcione pra poder meter o pé daqui, velho. Não aguento mais essa caminhada. Não tem um carro pra gente roubar nessa cidade, menino. Deixaram um carro funcionando. Quebraram tudo, né, menino? Meu Deus. Mandaram ninguém e sai. Ninguém sai. Nem uma bicicleta. Nem uma bicicletinha, menino. Tá longe, hein? Uma pop 100 pra gente empinar o bumbum. Não, nada. Cavalo, menino. Até um cavalo tava aceitando a situação. Mas se tu agachar... Cala ali a boca. Pode subir tudo. Aquilo é um carro funcionando. Me diz que aquilo é um carro funcionando. É, relaxa. Vai lá entrar. Esse aqui não, né, mãe? É o de trás ali, talvez. Será que minhas preces foram atendidas? João, tem um carro aqui, hein? Será que esse calhão beck velho tá funcionando? Tá nem com pneu, hein? Tá não. Eu venho aqui pra um apocalipse zumbi. A gente tá no simulador de caminhada. Estou vendo uma pista de skate. A caveira vermelha está logo na nossa frente, João. Será que terá um carro? Por favor, um carro. Por favor, um carro. Por favor, um carro. O dinheiro. Achei um lixeiro. Calma aí. Será que posso vasculhar o lixeiro? Não dá um segundo. João, tô olhando o lixeiro. Vou olhar também, com licença. Se você quer olhar o lixeiro também, pode olhar o lixeiro. Olha o zumbi, olha o zumbi. Tinha nada no lixeiro. Vambora. Pera aí, tem uma entrada aqui, João. Calma aí, que isso? Posso entrar nesse quarto? Dá? Não sei. Tá abrindo a porta, eu acho. Não. Peguei item. Mais item. Uma tesoura. Uma... Uma... Você me matou! Mano, eu já sei. Foi essa véia que me iludiu, Tani. João, você me matou! Mano, foi a véia... Eu não consigo acreditar, meu, que tu matou. Eu não consigo acreditar que tu matou, velho. Depois de tudo que a gente... Depois de seis minutos, velho. Depois de tudo que a gente caminhou, você me deu uma porrada, uma facada nas costas dele. Eu vi... Matou, velho. Eu não sei mais o que fazer de novo nesse mundo de GTA, pessoal. O mundo cheio de zumbis pra todos os lados. Eu não sei mais o que fazer, eu que viver. O meu amigo me mata, eu mato o meu amigo. Que gatinha, mimi? Menino, você tá de motoca, João. Não é possível que você tá de motoca. Mas vou subir na garupa, meu irmão. Pra onde vamos? Pra onde você... Olha quanto subiu ali fora. Primeiramente, tá vendo a escada esquerda aqui? Peguei brinco com ele. Vamos sair de perto. Vamos sair de perto mesmo, João. Cara, o que aconteceu com o seu ombro, menino? Tá faltando ele aí. Ah, eu deixei pra fora. Ah, tudo bem. Então tá, Jonas. Você agora, será que nós poderemos fugir do mundo de zumbis? Tem zumbis pra todo canto aqui. Finalmente uma moto, velho. Oxi, salve no meio do caminho, parceiro. Pra onde a gente vai? Calma aí. Hã? Precisamos de um lugar legal pra ir, hein? Sim. Deixa eu ver. Olha esse dinheiro juntado aqui. Foram anos, viu? É, galera. Foram alguns dias ali. Ó, tem umas caveiras verdes. A gente podia tentar ir naquelas caveiras verdes lá embaixo. Pinga no mapa. Pinga no mapa, menino. Pinguei, pinguei. Galera, essa moto foi juntada, viu? Então saiba. Essa moto que foi. Se a moto quebrar, a gente vai chorar muito. Foi cada tostão aqui. Ó, dá pra pegar. Dá pra pegar, dá pra pegar. Calma aí, calma aí. Vamos dar uma olhada no carro, no apocalipse, zumbis. Vamos pra ver os itens que... Valeu, pare com isso, velho. Pronto, peguei. Vambora. Carupa. Então eu vou ter que particular, galera. No motoboy. E dá pra não ter uma horda de zumbis, hein? Se eu não me engano, tem horda de zumbis aqui também. É perigoso, hein? Tem horda de moto também que eu saio correndo. Ó, tem uma horta ali, ó. Menina, eu tô com medo dessa... Essa moto já não tá boa, menina. Já tô escutando a cá pegando. Mas já veio uma horda de zumbis e a gente perde a moto. Eu vou passar mal, Ju. Não, eu perco você, mano. A moto eu não perco. Vila da mãe, velho. Tem nada, na moto não. Calma aí, vamos passar na caveira vermelha, aproveitar, dar uma voltinha ali na caveira. Esse é óbvio que eu ia passar por ano. Ó, aqui a caveira vermelha, galera. Apocalipse, zumbis, junto com o Jotinha. Temos que cuidar. Tem uns lixeira aí. Dá uma olhada nos lixeira, eu já volto. Dá, tô aí. Ah, eu vou olhar a lixeira. Olha a lixeira aí, eu vou olhar outras coisas. Tô com medo da gente ter sido seguido. Será, velho? Tem um arco de inimigos. É, João, sei que você fez inimigos. Não, não tem como, João. Já olharam aqui antes. Já era, hein? João fez inimigos aí no servidor, galera. Temos problemas, entendeu? Tem um lixeira aqui, Muta. Tem tipo dois aqui, três, na verdade. Tem muito lixeira pra olhar mesmo? Virou catar lixo ou... Virou catar lixo, João? Oi, que isso, que isso, que isso? BookBlogChallenge, olha só o que tava aqui. Olha o que isso que tava aqui. Rapa merda. A gente tá olhando aqui o lixeira, a gente tem coisas de rico também. Eu tenho água, João. Eu tenho água, eu tenho muitas coisas, Jonas. Ah, se tu esperar aí, eu dou água pra tudo ler. Comi um cachorro quente aqui, ó. Nossa, tá uma delícia. Água também aqui, ó. Como nasceu o coronavírus aí, ó. Saudável, menino. Ué, veio mais um aqui, veio mais um aqui. Deixa eu pitodar a moto. Vou pitodar a moto, dane-se. Tu o quê? Vou pitodar, vou pitodar. Vai, vai, meu irmão? Tô pitodando aqui, João. Deixa eu pitodar, meu irmão. Bibi, papalega. Eu não paro, velho. Eu acho que você deve me respeitar, tá, né? Você vai olhar mais o lixo, menino? Desce da moto. Ô, João, você tá apontando, eu não tô aí, não, velho. Se você atirar, você vai ver que eu não vou morrer. Quer fazer o teste? Ok, agora eu tô aí, menino. Você tá de pistola, velho. Desce aí, vem cá, bibi. Desce tu aí. Ô, velho, o cara tem armas maiores. Eu tenho uma faca, Jonas. Eu tenho uma facada com todo mundo. Bem, pare. Sabe que facada aqui é perigoso. A cara aqui nesse jogo não tá, não, menino. Vambora. Cuidado com a horda de zumbi. A gente tem que ter cuidado. Pior que eu acho que tem horda, velho. Não tem horda, não, menino. Eu acho que tem. Tem um aí, pra passar aqui. Não sei, passa aí, menino. Não é uma moto que eu... Não é uma moto, não. Carro, bora se embora. Bora se embora. Eu acho que eu aprendi a fazer uma parada. O que você aprendeu? Ah, não. Não vai pinar a Pop 100, velho. A Pop 100, ela empina o bumbum. Papai. E o mundo cheio de zumbi. E a gente tentando sobreviver. E o amor te empinando. E o amor te empinando, meu Deus. Eu caí da moto. Tá, bem, mano. Pode te empinar aí, velho. Cadê tu? Não pode te empinar aí. Cadê tu, João? Tá aqui. Você entrou na minha moto e eu saí. João. Não aconteceu. Não aconteceu. Não está no mesmo estado, não. João, cadê você? Aperta no EV para entrar na moto. Sabe a moto. Menino, você desapareceu, João. Você virou um espírito. Hoje, você desapareceu agora, meu irmão. Você virou um zumbi, João. Então, você voltou na moto voando. Vamos voltar para a moto. Sabe a moto. Vou entrar agora. Não consegui entrar na moto. A moto me banir. Eu acho que você virou um espírito, velho. Não virei, não. Vai tomar tiro. Tem um carro aqui, tem carro aqui, velho. Ai, tem como eu só vim carro, mano. Do nada que está acontecendo. Quase a cor, como você? Mano, não tem carro aqui, não. Eu sou monica. João, eu estou em outro plano espiritual, velho. Eu acho que os zumbis me pegaram. Não é possível. Eu não sei, velho. Quase com Deus. Aproveita. Tem que a moto para vazar. Ei, mano. Eu estou na moto. Você está vendo, João? Eu não consigo subir. Eu me desumia que eu matava ele. Até ele. Tá, João. Porque eu ganhei ritmo. Quem me deu ritmo? Eu não sei, menino. Eu sei que eu fui embora. Você anda na moto, está parando aqui na moto. Eu fui embora. Fui embora em que direção? Reto, só reto. Bom, amigos. Eu acho que o João foi banido do servidor. Ele não foi capaz de derrotar os zumbis. Os zumbis comeram a carne dele. E o João nunca mais voltou. Então eu fico aqui. I'm on a highway. I wanna drive it on nylon. Sozinha para sempre. Certo, João? Acho que foi a briga com o cara que eu peguei, velho. Foi a briga com o cara que você pegou. Eu estou aqui na minha motoca, João. Só vivendo, né? Descobrindo novos horizontes com medo das hordas de zumbis que podem aparecer a qualquer momento. Porém, eu vivo feliz, indo para o ponto verde. Amigo? Cadê você? Fui banido. Mentira que você foi banido, velho. Como é que é o lugar antes de se encontrar pela última vez? Você está me zoando, João. Cadê você, irmão? Estou no ponto verde, menino. Estou no ponto verde aqui, feliz da vida. Meu, é longe, viu? O ponto verde aqui tem muito loot. Quer falar não? Muito loot. Muita coisa para ser pegas. Talvez seja necessário para a nossa vida e para os zumbis se acabarem. Meu Deus, está cheio de planta aqui também. Estou preocupado, hein? Muita planta, muita coisa perigosa. Cara, eu cheguei aí, Cláudia, em três dias. Acho que você não chega não, João. E tem um lugar que, meu Deus do céu, velho. Você é definitivamente lugar de apocalipse zumbis. Plantas. Posso tentar voltar, mas eu acho que você ainda é um espírito. Vamos voltar para reencontrar o Jonas, galera. Estou ouvindo a moto. Não é você, me segue, me segue. Cadê tu? É, João! Vem te embora, Carissa! Me segue, me segue, me segue, me segue. Ele mostra o negócio. O que foi? O que foi? O que foi? O meu zumbi é tal e tu. Aqui, meu. O que foi? Ó, chega perto da loja aqui. Da loja aqui? O cara quebrou um quarto e não fazendo balada, velho. Já está na balada, é? Pode estar ouvindo? Estou não, menino. Estou sem música. O cara está fazendo balada aqui dentro, meu irmão. Fica aberto de cima. João! Você me deu um soco, meu. Eu derrubo a moto. Olha os zumbis, velho. Eu acho que não é uma boa ideia, João. João? Estou botando zumbi aqui. Eu vou atropelar aquele ali para te ajudar. Ah! Está no meio, meu parceiro. Você me deu um tiro! Falou, trouxa. Você foi anidado. O vídeo vai ficando por aqui. Galera, espero que tenham gostado aí desse apocalipse zumbi aqui de merda. Espero que tenham gostado do seu like. O canal do João está aí na descrição. Então, obrigada a todos vocês. Espero ver vocês no próximo. Tchau.